É isso aí, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos trazer aqui na sequência do Canal Esportes muita informação ainda no programa de hoje, você não vai perder aí aquilo que nós temos em evidência. Dois atletas de Alagoas ganharam também destaque durante a última São Silvestre. É rapaz, o Carlinhos e o Geraldo, os dois fizeram bonito, né? Nós vamos mostrar a imagem, tem todo o material aí dando referência à participação deles na última São Silvestre realizada naquela transição entre 2022 e 2023. Já temos esse material aí para poder colocar? Vamos lá então? Não rapaz, na São Silvestre, homem de Deus, está aí na sequência do CIS. Está na sequência, ah meu Deus do céu, o CIS mais organizado do planeta não iria cometer um equívoco desse aqui ó, Carlinhos e Givaldo, na São Silvestre, é a primeira depois do intervalo, né? Agora, o atleta da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, Carlinhos, foi o grande vencedor da categoria Cadeirantes da 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O link da matéria, inclusive, faz menção aos dois atletas com passagem aqui na TV Mar Canal 525. Um abraço aí então para o Givaldo e para o Carlinhos, parabéns pela conquista e por levar o nome de Alagoas ao topo do processo, ao topo ali na São Silvestre. Uma competição muito respeitada e no atletismo não tem outra no Brasil que tenha tanto glamour como a São Silvestre. Parabéns para esses dois atletas com passagem aqui no Canal Esportes, está certo? Parabéns aos dois. Agora vamos falar de Copa São Paulo de Juniores, dando sequência aqui ao programa Canal Esportes. Ontem o Cruzeiro Alagoano, o Cruzeiro de Arapiraca, conquistou o seu primeiro ponto na estreia na competição. Enfrentou o Grêmio de Futebol Porto Alegrense e você agora vai acompanhar os melhores momentos do jogo. Autoriza o árbitro, começa o jogo, começa a caminhada do... Luiz. Impressionado. Olha o Luiz. Ali no seu estilo coque samurai, né? Na direita. Passa por todo mundozinho, dominou mais atrás, pede o Kauan, bola pra ele, o tiro por baixo. E a defesa tranquila do goleiro Luiz. Certeza por a sua qualidade vai pra cima, vai você. Vem com o Rubens, perna esquerda, ajeitou, bateu pro gol e encaixa Luiz. E é uma defesa difícil, hein? Bola molhada. Ela quica à frente do goleiro, revê. O Fernando foi desarmado e dá contra-ataque pro Cruzeiro. Vem o Juan, passou no meio de dois. Foi derrubado, é falta e na sequência toma a bolada. E tá pintando o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão que foi aplicado ali pro Mila. Camisa de número 5. Tá sendo mostrado na câmera o Cristiano, mas o árbitro sinalizou o cartão pro Mila. Mas é claro que quem fez a falta foi o Cristiano, né? Recupera de novo o Grêmio. E olha o Rubens, tem espaço. Tem a ultrapassagem no fundo do Iago. Rubens esperou o toque, foi pro chão, é falta. É falta perigosa e vai pintar cartão. Pintando cartão amarelo pro número 5. Uma falta no limite da linha. Agora sim autorizou. Ajeitada a bola, Rubens peitou. Perna direita. Tentativa de longe, o tiro pro gol. Assopra de novo. Defendeu o Arthur. E aí a reclamação de um possível pênalti. Na chance mais perigosa do Cruzeiro. O juiz entende que foi um lance normal no rebote. Mas uma linda articulação no Cauã. O chute na área pede o Pedro Clemente. Bola pro Milo. A perna esquerda bateu na trave. A bola não entra. Incrível! A bola explode na trave. Bate no pé do goleiro Luiz e vai fora. Reveja! Que lance incrível! A bola bate bem já a trave. Na volta, toca no pé. Dominou bem, levou no fundo. Saiu Rubens, tá valendo. Cruzamento por baixo. Chega pro corte e tira Fernando. Linda jogada do Rubens pela ponta. E o Grêmio pressiona nos instantes finais do primeiro tempo. Reveja! E o zagueirão. Aquele último lance do primeiro tempo, né? Dividida com o João Pedro. Acabou levando a pior. A bola escapuliu. Aindazinho na habilidade. Colocou na ponta o Wesley. Direto pro gol! Ela vai pra fora. Não sei se tentou bater no gol, se tentou cruzar, né? Fato é que a bola subiu demais. Foi pela linha de fundo. E é tiro de meta pra equipe do Cruzeiro. O Davidson. Sobra de fora da área. O tiro pro gol! Defendeu o Arthur! E aí na sequência não evita o escanteio. Que pancada no Kaique! No detalhe pra você, ó. Viu o espaço, bateu pro gol. E como o Richardson já falou, né? E o tricolor. Aí a penteada bonita no meio da área. Saiu mal o goleiro! Ela vai fora! Saiu mal demais o Luiz agora. O toque de cabeça do Pedro Clemente vai fora. Com o gol vazio. O Grêmio precisa da vitória. Vai você, Vini. Aí a bola com o Galvão Kelvin pela direita. Bateu pro gol. Já venceu por 4 a 1. Pois é. Então. Aí o tiro de longe. Soltou o goleiro. Escanteio! Chutou de longe de novo. De novo, de novo, Kaique. E mais uma vez o Arthur jogador. O Riquelme, o camisa 15, que entrou e acabou de sair. Ele tá com o calo. Vou deixar com você. Olha a bola esticada. É falta perigosa. Faz uma falta quase na linha da grande área. E vai ter jogador expulso, né? Segundo cartão amarelo pro Pedro. E tá expulso de campo. Camisa... Autorizada a cobrança. Vem Cheron. Chute difícil que tentava ali o Rubens. A briga pela sobra. Gustavinho. Que isso, cara. Atropelado pelo Davidson. É falta de novo. Mais uma falta perigosa pro Grêmio. O Vinicius vai bater. Ele ou o Iago. Vem Rubens. Bateu! E ela vai... Tá aqui no Cruzeiro. Bola na ponta pro Juan. Ele contra o João Pedro. Juan entrou na área. João Pedro. O zagueiro se estica todo e manda pra fora. Impressionante. Muito bem. Esses aí os lances, né? Desse primeiro pontinho que o Cruzeiro Alagoano conquista na Copa São Paulo de Juniores. Lembrando que nesse grupo a Francana e o Guarani também serão adversários do time de Arapiraca na competição. Um resultado pra mim muito bom diante das circunstâncias quando se fala de uma equipe que tem mais estrutura como o Grêmio nas condições de trabalho para a formação de atletas. Muito legal. Hoje será a vez do Zumbi. É, rapaz, o representante de União dos Palmares vai enfrentar nada mais, nada menos do que um dos maiores vitoriosos das edições passadas da Copa São Paulo de Juniores, que é o Corinthians. Parada duríssima para o Zumbi, a equipe de União dos Palmares, que está em Araraquara, pra poder enfrentar o Corinthians. E amanhã nós vamos trazer detalhes a respeito desse jogo. CRB joga amanhã, CSA também. Então daqui a pouco nós vamos trazer também mais detalhes da Copa São Paulo de Juniores no programa. Aliás, já podemos trazer agora, né? Vamos dar uma olhada no calendário aí dos jogos e equipes de Alagoas na Copinha. Vamos aí então dar uma olhada nesse calendário, matéria do Globosport.com, que diz assim, os grupos e os times alagoanos na competição. Embaixo nós temos uma planilha com as equipes participantes nessa mesma matéria, que traz detalhes dos adversários dos times de Alagoas nesta Copa São Paulo. A começar com o CSA, que vai jogar amanhã, dia 4, às 3h15 contra o São Bernardo. Lembrando que além do São Bernardo, o CSA volta a jogar no sábado também, às 3h15 contra o Bahia. E o Operário do Paraná será o último compromisso nesta primeira fase do CSA, na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro. Todos os jogos no estádio Baenão. Um pouquinho mais abaixo, o CSA é o campeão, atual campeão sub-20, né? Aqui no nosso estádio. O Cruzeiro foi o vice-campeão, estreou ontem com o Grêmio em 1x1. Volta a jogar na quinta-feira, dia 5, contra a Francana. E depois, no domingo, às 3h da tarde, contra o Guarani, para poder encerrar a sua participação na primeira fase. É uma competição de tiro curto, viu, gente? A Copa São Paulo de Juniores. O Zumbi ficou em terceiro colocado no Campeonato Alagoano Sub-20 e divide a chave com Corinthians, Fast Club e Ferroviário. Vai jogar hoje à noite com o Corinthians, né? Seu primeiro compromisso às 9h45 na Fonte Luminosa. Esse primeiro compromisso do Zumbi. E convidado pela Federação Paulista para participar da competição, o CRB caiu no Grupo 21, com sede na cidade de Porto Feliz. E vai ter como primeiro desafio amanhã o Camboriú. O jogo está marcado para as 3h15 da tarde. Logo depois, o CRB enfrenta o Ituano, no sábado, às 3h15. E na terça-feira, dia 10, o Desportivo Brasil, para encerrar, assim, a sua participação na primeira fase da competição. Dando sequência no programa Canal Esportes, quero aqui na câmera aberta fazer o chamamento para a entrevista com o jogador do CSA. Ontem foi apresentado oficialmente no Mutange o goleiro Alexandre Fintelman. Ele que veio das categorias de base do Vasco da Gama. Nunca viveu na vida uma oportunidade em um clube profissional, ou seja, para ser titular. Mas fala de suas metas, de seu planejamento e objetivos com a camisa do CSA nesta temporada. São Azulina, com o prazer que a gente apresenta hoje o Alexandre Fintelman, goleiro de 21 anos, fez a base toda no Vasco, né? Apesar de ser jovem, com bastante experiência já em competições nacionais e também internacionais pelo Vasco. E desejamos já também para você uma boa sorte aqui conosco e que você possa ser feliz aqui nesta temporada e, se possível, nos ajudar a conseguir o nosso sonhado acesso de volta à Série B. Cara, o Paulo e o Dawson são mais experientes, mas acredito que eu fui contratado para brigar pela posição. Sou novo, mas também, como o Cid disse, tenho experiências com competições fortes na base e acredito que vai ser uma disputa sadia. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, tenho umas duas semanas, pelo que eu pude ver do elenco, o elenco trabalha bastante, o elenco bem focado, que está bem fechado em busca dos objetivos do clube. Acredito que a nação pode esperar uma boa temporada do clube. Ah, cara, é um desafio grande, né, cara? Eu ainda não estreiei profissionalmente, espero estrear aqui. Esse é o goleiro Alexandre Fintelman. Esse que é o novo reforço aí, o contratado do CSA, uma aposta para a meta azulina na temporada. Lembrando que o Paulo Ricardo ainda continuará sendo titular, pelo menos até o presente momento, é o que se tem no Centro Esportivo Alagoas. Que já anunciou, através de sua diretoria, os valores dos ingressos para o jogo contra o Potiguar de Mossoró, na próxima quinta-feira, na cidade de Cururipe. Inclusive, com um card muito bonito, já anunciando esse preço de ingresso. Lembrando que essa partida é única, tá, gente? Não vai ter jogo de ida e volta, não. Por que o CSA tá jogando em Cururipe? Porque o estádio Repelé tá passando por um processo bem aprofundado de recuperação no gramado e toda aquela estrutura de drenagem tá também passando por mudanças. Então, naturalmente, o estádio Repelé hoje não está pronto para receber esse jogo. Por essa razão, o CSA transferiu a partida para Cururipe e a direção já divulgou o preço dos ingressos. Material já aí disponível para você também, tela cheia, para nós colocarmos aí todos os detalhes desses preços de ingressos. Não tem, não? O material do CSA? Ah, meu amigo, meu amigo Max tá dormindo. Não é possível. O link da matéria tá aí, não, Max? Tá não, Max? O link da matéria aí? Ah, meu Deus do céu! Vamos acordar, Max! O ano já começou, Maximila. O ano já começou, Maximila. CSA definiu o preço dos ingressos, ele tá onde? Aí, tá vendo? Acordar, Maximila Barroso. Bora, coloca aí na tela. Tela cheia para o pessoal. Vamos ver. Acorda, homem. Tela cheia, homem de Deus. Tá vendo aí os valores dos ingressos. Vamos descer rapidamente para poder mostrar também os preços dos ingressos. Esse é o card da direção do CSA, já deixando o torcedor bem informado. Partida contra o Potiguar de Mossoró. Prevista. Vamos descer aqui. R$ 20,00 o setor de arquibancada, valor único. O jogo está marcado para as 8 da noite, na próxima quinta-feira. Essa é a principal notícia do futebol profissional que o CSA tem a apresentação do goleiro Alexandre Fintelma e os preços dos ingressos, onde o jogo será realizado na cidade de Gururipe. O CRB também tem realizado sua preparação desde o início da semana no CT do Retro, na cidade de Camaragibe, no interior de Pernambuco. E vem recebendo jogadores. Copete, ex-Bahia, ex-Santos, já foi integrado ao elenco e já é mais uma peça para poder também deixar o CRB mais fortalecido para 2023. O supervisor do clube, Marcos Lima Verde, conversou com a imprensa e traz detalhes a respeito desta preparação. É, justamente, um prazer. Veja bem, nós já fizemos a primeira etapa da pré-temporada, muito bem sucedida aqui no CT do Galo, CRB, no União do Galo. Duas semanas de trabalho intenso, trabalhos físicos, técnicos, táticos, palestras, exames médicos, odontológicos, enfim. E a segunda etapa nós vamos iniciar agora no dia 2, lá no CT do Retro e fazer uma programação do dia 2 ao dia 8, completo de atividade. Físico, técnico, tático, palestras, academias, enfim, toda a parte de nutrição também envolvida, enfim. Esperamos realmente fazer uma pré-temporada boa. A segunda parte, né, da pré-temporada, já que a primeira foi coberta de êxito em todos os pontos. E lá no CT do Retro vamos manter o padrão de excelência, né, em todos os sentidos. Vamos usar tudo que for tecnologia em nosso favor, para que a gente possa concluir esse período aí de pré-temporada com o máximo de proveito, que a pré-temporada vai ser a base de todo o ano de trabalho. Muito bem, Marcos Lima Verde, supervisor do CRB aqui no Canal Esportes. Para a gente fechar o programa de hoje, vamos deixar mais uma grande homenagem ao rei do futebol. O velório foi oficialmente encerrado para abertura de público, sepultamento reservado para a família, mas durante as últimas 24 horas, quase 250 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro para dar o adeus ao rei Pelé. E com essa grande homenagem feita na noite de ontem por um grupo de torcedores, nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes, deixando mais uma vez um reforço para você. Amanhã é o meu dia, estaremos de volta trazendo mais notícias na programação da sua TV Mar. Até lá. Aplausos Mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé.